Todos conhecem Mario ou Super Mario, mas sabiam como é que o famoso canalizador recebeu o seu nome italiano e a sua profissão? É uma história curiosa e engraçada, e é já a seguir ao genérico. Sabiam que numa sondagem feita em 1991, as crianças americanas reconheciam mais rapidamente Super Mario do que o famoso Rato Mickey? O famoso canalizador já tem 36 anos e continua a deliciarmos com os seus jogos. Quem não jogou o mais recente Mario Odyssey? A estreia da famosa mascota da Nintendo foi em 1981, nas máquinas arcade Donkey Kong, e até podemos dizer que nasceu acidentalmente, quando a gigante timpónica não conseguiu assegurar os direitos para videojogo nos desenhos animados de Popeye. Cisero Mealmoto decidiu assim substituir o marinheiro por Jumpman, Olivia Palito por Pauline e Brutus por Donkey Kong, emprestando o seu nome ao jogo. A estreia do simpático Ibu nasceram canalizador nem teve direito a nome próprio. Apenas no jogo seguinte, Mario Bros., este viria a ser batizado. O que poucos sabem é que o nome foi inspirado num homem americano de origens italianas. O seu nome é Mario Segal. E não, este não era canalizador. Na verdade, Mario Segal é um homem muito rico e reside em Toquilla, em Washington, e nunca teve nada a ver com a Nintendo ou mesmo com a indústria dos videojogos. Pelo contrário, este sempre quis distanciar-se e não ter o seu nome associado à indústria dos videojogos ou sequer à personagem. Mas então, porquê que a Nintendo adotou a personagem com o seu nome? Segundo consta, Mario Segal era o dono de um armazém que serviu de base à Nintendo na Central América, no início dos anos 80, quando a companhia nipónica decidiu expandir-se para as terras do tio Sam. Como devem saber, nesse período, a Nintendo lutava contra problemas financeiros, após o fiasco de Radar Scope, que levou a companhia a retirar as suas máquinas do mercado. Miyamoto foi responsável pela produção de um jogo que substituísse esse flop, e assim nasceu Donkey Kong. Durante esse período conturbado, o senhorio do armazém, Mario Segal, visitava a Nintendo regularmente para exigir os pagamentos atrasados da renda. Diz-se que o presidente da Nintendo da América desse período, Minoru Orakawa, notou parecenças físicas entre o protagonista do seu jogo e o senhorio. O sotaque engraçado italiano era motivo de chacote entre os funcionários. E o Jumpman acabou por ganhar a alcunha de Mario. A alcunha que ficou no ouvido e tornou-se assim o nome definitivo da famosa personagem. A voz de Mario desde sempre foi oferecida por Charles Martinet, o ator que pessoalmente já tive a oportunidade de privar. It's me, Mario! A história acaba por aqui. Só muito recentemente, em 2015, a Nintendo confirmou finalmente que Mario Segal era de facto o seu Mario. Mas se fores curioso como eu, deves estar a perguntar. Quem é afinal Mario Segal? O que é que ele faz? Ainda é vivo? Diversas publicações têm tentado responder a esta pergunta. Mas Segal é um homem estupidamente misterioso, que prima pela sua privacidade e família acima de qualquer dinheiro. É um italiano de gema, que valoriza a lealdade, o respeito e a confiança. Os seus amigos próximos referem que este não aprecia a comparação e associação com Mario e respectivos videojogos. Isto com receio que as comparações prejudiquem os seus negócios e posição política e social no estado de Washington. A sua família é uma das maiores contribuintes para os candidatos democráticos, visando, claro, os seus interesses de negócios. Apenas existem duas fotografias de Mario Segal na internet. A primeira corresponde ao seu período académico, em 1952, no livro escolar da Universidade de Burien, em Washington. Diz-se que Mario teria 18 anos nessa fotografia e, segundo um artigo da Seattle Times, de 2010, ele teria 75 anos, o que hoje dá uns 83 anos. A mais recente fotografia está disponível na sua página no Wikipedia. Esta é então a história da inspiração do nome do famoso icon da Nintendo. E agora pergunto a vocês, então e o Luigi? Onde é que foram buscar o nome do Luigi? Segundo consta, este foi inspirado numa pizzeria perto da Nintendo of America, em Redmond, em Washington, chamado Mario & Luigi's. Miyamoto reparou que a palavra Luigi era semelhante à palavra japonesa Ruiji, que significa semelhante. Como estava a preparar Mario Bros., a segunda personagem não era nada mais do que uma versão alternativa a Mario. Neste caso, com tons verde. Ele tinha o mesmo aspecto, o mesmo tamanho, a mesma altura. Apenas mudaria os tons para verde. Claro que nos anos seguintes, Luigi ganhou a sua própria personalidade, o seu aspecto, e tornou-se um dos ícones também da Nintendo. Espero que tenham gostado deste pequeno especial, não se esqueçam de deixar o vosso comentário, que histórias é que vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. Não se esqueçam de deixar o vosso like para suportar este vídeo, partilhem-no se gostam. Obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho